Estão prontos? Está chegando uma expedição sem precedentes. Vamos instalar montanhas! Com ação... Preparar para a decolagem! Amizade... Alguém me chamou? E com muitas gargalhadas! Toque estreia sua própria série. Toque, estreia segunda, aqui no Discovery Kids. Junte-se à expedição! Junte-se ao mais forte Estão prontos? Compou-me, eu não vou adorar. Mais lunte-se à expedição! Lo make-as de novo! Mais e! A CIDADE NO BRASIL